Oi e aí meus amigos Bora fazer dinheiro já vou começar esse vídeo mostrando algumas provas de pagamento para vocês e porque eu estou fazendo isso porque a empresa dona desse aplicativo o qual vocês estão vendo aqui os pagamentos lançou um novo app um novo app para gente ganhar dinheiro veja esse valor aqui ó que é para ser de três dólares mas foi cobrada a taxa recebi é isso que importa e aqui mais para baixo nós temos outros pagamentos também dessa mesma empresa e ela lançou um aplicativo novo para gente jogar e ganhar dinheiro é por isso que eu vou indicar esse app para vocês né já que a empresa é uma boa pagadora todos os aplicativos dela estão pagando corretamente até hoje eu uso os aplicativos dela porque eu sei que realmente eles vão pagar e vale super a pena e também é fácil e rápido para gente conseguir acumular pontos dele antes de falar um pouco mais como vai funcionar esse novo aplicativo eu peço para que você deixe o like no vídeo se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações eu posto o vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro e também sempre faço questão de mandar o salve para galera que chega cedo e comenta nos vídeos agora sem mais delongas bora para o vídeo meus amigos esse aplicativo que eu vou recomendar para vocês hoje super lançamento como vocês viram a empresa desenvolvedora dele tem um ótimo histórico de pagamento para criar a conta no app você pode fazer utilizando uma conta do Gmail ou do Facebook logo em seguida o aplicativo vai pedir para que você coloque esse código de convite e aí você vai ganhar 100 pontos mas na verdade acho que é 200 pontos que eu ganhei 200 você pode colocar o código de convite do canal que é esse que tá aparecendo aí do lado para vocês e não tem como você não inserir o código você tem que colocar para começar a utilizar o aplicativo porque sem ele não vai ser liberada a opção de saque se você não quiser colocar o código de convite do canal não tem problema se você que é inscrito que tá vendo o vídeo já fez o download aqui deixa aqui embaixo o seu código mas lembre de colocar uma frase entre os números porque senão o próprio YouTube pode derrubar o seu comentário e não aparecer para ninguém mas se você não achar nenhum código pode utilizar o do canal mesmo beleza colocou o código o próximo passo aqui ó aqui ó vejam só eu ganhei 200 pontos agora é só dar o ok aqui e começar a jogar se depois que você colocar o código ainda não aparecer a opção de Shopping é só sair do app ou clicar em alguma outra parte aqui que eu acredito que vai aparecer foi assim comigo aqui embaixo nós temos as opções de ganho do aplicativo vou começar clicando aqui nessa loteria essa pessoal é a opção que eu mais utilizo que eu sempre recomendo a galera para que usem também se for igual os outros aplicativos essa opção aqui ó vai nos ajudar demais mesmo a pontuar sem precisar passar muito tempo no app aqui é tipo um giro da sorte vejam que a pontuação aqui desse giro da sorte é alta vai de mil pontos de 800 500 300 acho que a menor é sem e nos outros apps dessa empresa dependendo do dia eu já consegui fazer até 10 mil pontos só nessa opção e vocês vão ver que 10 mil pontos é muita coisa nesse aplicativo daqui a pouco quando eu for falar da opção de saque para vocês eu vou fazer uma estimativa de quanto tempo você pode levar para alcançar a pontuação necessária para fazer a primeira solicitação de retirada vocês vão ver que é um tempinho bem curto e que vai valer a pena vou clicar aqui em start né para dar o primeiro giro nesse app estreando aqui essa roleta opção que eu gosto demais que eu já falei vamos ver e 800 pontos e vai funcionar igual os outros aplicativos se a gente quiser girar mais é só assistir um anúncio para continuar girando não é uma opção ilimitada mas você consegue ter vários giros por dia é a opção que eu mais uso nesses apps eu não jogo muito porque acho que levaria muito tempo para sacar dessa forma também aqui nós temos algumas opções é de tarefas que a gente pode fazer para baixar aplicativos responder pesquisas Claro que se você fazer essas tarefas isso vai te ajudar demais na pontuação vejam que os pontos que o aplicativo dá por tarefa aqui realizada é realmente bem alto e nesse app compensa porque a gente já viu que ele realmente paga esse aplicativo tem essa opção aqui meio que de um bingo não sei como funciona acredito que vocês não vão usar e também a gente vai apostar as nossas moedas para tentar ganhar eu acho que não vale a pena essa opção se alguém sabe como usa isso aqui se tem um rec para ganhar deixa aqui nos comentários porque sinceramente até hoje eu não sei como funciona outra opção importante que vai te ajudar a pontuar muito é opção do convite você vai ganhar 1.200 pontos para cada amigo convidado aqui vai ficar o seu código de convite não precisa link de referência só o código mesmo como vocês viram no começo do vídeo esse aqui é o código do canal repito mais uma vez para quem quiser utilizar pode compartilhar o seu código à vontade nos grupos de renda extra que você faz parte além disso aplicativo ele tem essa roleta aqui que não funciona não perca seu tempo aqui acho muito difícil o aplicativo nos dá um iPhone ou Apple Watch ou coisa coisa do tipo eu nem perco meu tempo finalmente vamos dar o play né ver como é que esse joguinho funciona bem simples jogo em joguinho característico a gente vai lançando as facas aqui destruímos a fruta até passar de nível o jogo é tranquilo é realmente só para passar o tempo e ainda mais faturar um pouco agora eu ver o boss ó beleza passei de fase gay 13 moedas e agora para a gente validar essa pontuação é só clicar aqui em more e a gente vai poder duplicar isso se você não quiser ficar jogando aqui se você não gostou do jogo pode fazer como eu faço às vezes também é só clicar aqui em skip a gente assiste o anúncio e passa de fase para solicitar o pagamento agora você vai clicar aqui em shopping esse ícone do meio e vejam só o valor mínimo de saque desse app pessoal apenas 3 dólares e a pontuação que a gente precisa 87 mil pontos vou dizer que não é uma pontuação alta tá sendo bem sincero com vocês porque vejam acabei de instalar o aplicativo e já tô com mil pontos e como eu falei para vocês naquela parte da roleta teve dias que eu já consegui fazer mais de 10 mil pontos só ali de forma gratuita sem precisar jogar nem gastar muito tempo só girando a roleta e assistindo alguns anúncios outros valores que a gente pode sacar são cinco dólares 10 dólares e 30 dólares 30 dólares é o valor que vocês viram aí na capa hoje convertendo da mais de 150 reais e é bem possível sim a gente alcançar esse valor e para você conseguir fazer pelo menos essa primeira retirada aqui de três dólares eu acredito que vai levar um pouco mais de 10 dias 12 dias isso eu só estou fazendo estimativa baseado ali na roleta se você for usar aquela primeira opção se você não for jogar nada não for utilizar mais nenhum recurso do aplicativo nem convidar ninguém se você fizer outras coisas no app pode ser que você consiga retirar esse dinheiro mais rápido quando você fizer o saque nesse aplicativo mande o print lá no Instagram para mim que eu vou compartilhar com a galera e também fale quantos dias você demorou para fazer a sua primeira retirada pessoal esse aplicativo geralmente quando a gente faz a solicitação de saque ele demora em torno de 5 a 7 dias úteis para pagar às vezes pode demorar até 15 ou 30 dias se tiver qualquer atraso você pode entrar em contato com eles através do e-mail de suporte que vai ficar lá na Play Store aqui também nessa parte de cima em Nations que tem United States a gente pode selecionar para o Brasil aqui e temos um valor já convertido em real mas também vamos receber no PayPal e eu acho que não é vantajoso a gente selecionar essa opção porque a pontuação necessária vai ser bem mais alta realmente compensa a gente deixar aqui ó tranquilamente em United States e receber em dólar mesmo também né vamos receber via PayPal então dá no mesmo de todo jeito se você gostou do aplicativo quer usar ele para ganhar dinheiro o link para fazer o download está aqui embaixo no primeiro comentário fixado juntamente com o código de convite do canal se você quiser utilizar quer que eu fale seu nome no próximo vídeo e te manda um salve é só você deixar uma mensagem bacana aqui embaixo nos comentários que eu vou tá fazendo isso agora antes de ir não esqueça de deixar o like de se inscrever no canal se não for inscrito e ative o sino de notificações nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro